E ae, iguinha SP! Tá com uma rádio piranha? Ahn, ahn, ahn Tá pensando que nós esquece? Ahn, ahn Hoje você vai pra baixo Vai saber porque eu sou sete Puxar o cabelo e dar tapa na cara? Eu posso, porque eu sou brabo Ahn, ahn, ahn Essa desgraçada mama demais Então vai chupando, vai caralho De repente na favela Parece a tropa das p... Piranha que topa tudo Que adora fazer suco Faz carinho na piroca Depois mete na tchereca Faz carinho na piroca Depois mete na tchereca Novinha, ahn, ahn Deu mole e nós atravessa Novinha, ahn, ahn Deu mole e nós atravessa Novinha, ahn, ahn Deu mole e nós atravessa Denju Entende, 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 entende. Entendi! Entendi! Vai Tom Vai Tom Vai Tom Vai Tom Vai Tom Vai Tom Tá com uma ra de piranha Tá pensando que nós esquece Hoje você vai pra baixo Vai saber porque eu sou sete Cuxar o cabelo e dar tapa na cara Eu posso porque eu sou brabo Essa desgraçada mama demais Então vai chupando, vai caralho De repente na favela Parece a tropa das pães Piranha que topa tudo Que adora fazer sujo Faz carinho na piroca Deu pormete na tchereca Faz carinho na piroca Deu pormete na tchereca Novinha Deu mole, nós atravessamos Novinha Deu mole, nós atravessamos Novinha Deu mole, nós atravessamos TEM JUK, TEM JUK, TEM JUK, TEM JUK FAT entende-entende-entende-tende-ofar Why Tom? Tom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.